Ei barco, eu fico invocado com esses caras, meu irmão Fica invejando o nóis, só que o nóis anda bem trajado com a linha de prata Mas como que eu passei aqui hoje em dia? Dinheiro e inveja, não aguarda no bolso Ah, é o barca na batida, neguinho, quem diria? É o Niel, eu de novo, o peso Ah, agora fudeu, fechei com o mano um barca Trancado dentro do estúdio, todo dia sai uma barra Eles tentam copiar, mas não chegam no meu pé Sou o cara do momento, o desejo das mulheres Tô mudando de vida e fechadão com a NASA Se não sabem fazer hit, vem aprender com o barca Calma emocionada, tá batendo, tá uma bala É a tropa da NASA, porra Hoje é dia de baile, hoje é dia de Mac Hoje é dia de vir as piranhas de longe pra dar pro moleque Hoje a Liza em brasa, maconha servidona O uísque com balinha pra ela ficar embrasadona Então desce com a vontade, em brasa com a vontade Posta no Twitter que na favela é o melhor baile Calma emocionada, tá batendo, tá uma bala Calma emocionada, tá batendo, tá uma bala Desce, desce com a vontade, em brasa com a vontade Posta no Twitter que na favela é o melhor baile Desce, 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 desce com a vontade Posta no Twitter que na favela é o melhor baile Taca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente, tá batendo a city Favela no beat É, agora fudeu, fechei com mano barca Trancado dentro do estúdio Todo dia sai uma bala Eles tentam copiar, mas não chegam no meu pé Sou o cara do momento, o desejo das mulheres Tô mudando de vida E fechadão com a NASA Se não sabem fazer hit Vem aprender com barca Calma emocionada, tá batendo, tá uma bala É a tropa da NASA, porra Hoje é dia de baile Hoje é dia de Mac Hoje é dia de vir as piranhas de longe pra dar pro moleque Hoje a Liza em brasa Maconha servidona O uísque com balinha Pra ela ficar em brasa a dona Então desce com a vontade Em brasa com a vontade Posta no Twitter que na favela é o melhor baile Calma emocionada, tá batendo, tá uma bala Calma emocionada, tá batendo, tá uma bala Desce, desce com a vontade Em brasa com a vontade Posta no Twitter que na favela é o melhor baile Desce, 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 desce com a vontade Posta no Twitter que na favela é o melhor baile Baca na batida Acho que a bomba vai estourar Diretamente Da Batiga City Favela no Beat